Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta na nossa maravilhosa campanha de Europa Universalis 4 aqui jogando com a Etiópia rumo à formação de Israel. Muitos de vocês já tem comentado aqui comigo falando, Wacky, mas Etiópia é a Anteteg, como é que você vai formar Israel? Cara, calma, respira, 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 o truque vem mais pra frente, tá galera? No último episódio nós paramos exatamente no momento de declarar guerra aos mamelucos. Contudo galera, nós não vamos declarar guerra aos mamelucos agora, sabe por quê? A gente não tem um diplomata pra enviar, tá? Isso aqui foi uma falha nossa galera, deixa eu recuar alguém desses caras? Acho que eu vou recuar... O cara que tá me dando mais trabalho nesse momento são os Hacids, né? Eu vou recuar... Eu vou recuar esse cara de Ajuran aqui por enquanto, em 7 dias ele vai voltar. Eu acho que em 7 dias esses caras saem daqui, eu acho, a gente tá em 5 de janeiro, os caras já vão sair daqui, Então eu vou ter que esperar de novo o momento. Me esperar o momento aqui de novo, né? Ó, Cindy tá aqui, só que agora a Etiópia não tá... A Etiópia não, perdão, Hormuz. Tem que esperar. Daqui a pouco vai ter o momento ideal de novo. É uma pena porque a gente tá gastando Sailor nessa brincadeira, né? Que é uma coisa que eu não tenho muito. Ok, de novo, né? Momento ideal de novo, os caras estão aqui, maravilhoso. Nosso líder tá lá, ele só tem navios pesados, certo? Certo, certo. Então vamos declarar essa guerra, esses caras vão entrar na guerra right away. Ah, eu acho que eu vou declarar uma Holy War mesmo, galera. Eu realmente acho que a Holy War nesse lugar aqui vale mais a pena. Venha pra cá. Esse cara eu quero que venha pra cá. Você eu quero que venha pra cá. Perfeito. Vamos fazer suporte ali. Salve o engano, meus amiguinhos. Seismode talvez. Seismode vai ser a melhor opção aqui. Deixa eu... Eu deveria tirar esses caras aqui da guerra também, mas whatever. Vamos queimar aqui. O motivo, o negócio ali travou infinito. Queima aqui. Queima aqui. Eu vou sair queimando territórios aqui, dificultando o acesso desses caras aqui embaixo. Certo? Certo. Essa aqui é uma guerra bem complicada. É uma guerra que eu estou com uma desvantagem numérica gigantesca, tá, galera? Mas, ok. Vamos lá, devagarzinho. A batalha tá acontecendo aqui. Ele tá trazendo mais navios, olha só. Tá trazendo? Ele jogou o Fofa Mazira. Se esse cara travar a movimentação, eu acho. Não, ele tá vindo pro Estreito de Hormuzo. Ele tá vindo pra cá, na verdade. Porque são os navios pesados dele? Não, são os navios de transporte. São os navios de transporte. Ok. Ele já colocou o exército dele ali, ok. Eu vim pra cá. O cara aqui, eu acho que a gente vai pegar. Vamos ficar bem de olho. É uma guerra, galera. Bem complicadinha, tá? Bem complicadinha. Shift Consolidate aqui. Essa SIG aqui não me agrega em nada, já que esse cara aqui é vassalo. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Ele vai vim pra cá. Vamos tentar fazer SIG ali na capital. Salvo engano, aqui tem canhões, né? De fato tem, ok. E aqui a gente vai estar bloqueando essa região aqui. Isso que é um forte nível 2, certo? Certo, ok. Então, meus canhões estão chegando ali primeiro. Que aí está longe do ideal, né? Quem deveria chegar ali primeiro não eram os canhões. Tudo bem. Ok. Fazer dois pra cá. Dois pra cá. Eu tenho que tirar o Hormuzo o mais rápido possível dessa guerra. Eu vou travar a movimentação aqui. Desce pra cá. Trava a movimentação aqui e desce pra cá. Faz os cortes aqui. Não trava a movimentação, né, galera? Eu quis dizer faz os cortes e desce, ok? Vamos descer aqui devagarzinho. Essa batalha aqui é uma boa batalha pra mim? Ela está correndo, né? Está no dia 8. Eu chego lá no dia 6. Vamos esperar dois dias. 1, 2. 10, 8 e 11, ok. 8 e 14, ok. 8 e 14, ok. E a gente pega pelo menos um carinha deles. Tranquilo. Pegamos. Está correndo pra lá, né? Vamos pegar esse estreito aqui. A gente vai dominar os mares daqui a pouco. Aqui está indo devagarzinho. Tranquilo. Sofreu um pouco menos de atrito aqui. Como eu já disse pra vocês, temos problemas sim de manpower. Você vem pra cá. Queima aqui. Queima aqui. Queimou? Queimou, né? Tranquilo. Vamos queimar mais embaixo aqui. Queima. Talvez venha pra cá. Não. Venha pra cá. Eu acho que eu não quero queimar mais nada aqui não, galera. Tá bom. Tá bom. Tudo descortado aqui. Essas duas províncias aqui, salvo engano, não estão. Essa aqui está, certo? Cadê? Essa aqui está, perfeito. Essa aqui não está. Está também, perfeito. Descendo daqui pra cá. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Você vem pra cá. E esse cara aqui. Vem pra cá. Perfeito. Agora sim. Daqui a pouco vai aparecer 85k de exército de mamelucos ali. Me enchendo o saco. Eu preciso urgentemente. Vamos ver isso aqui. Está tranquilo. Eu preciso urgentemente fazer as devidas seeds aqui, né? Batalhar com os mamelucos depois vai ser bem complicado. Inclusive, deixa eu ver aqui se eu peguei o cara correto. Estou com o cara do Moral of Arms. Perfeito. Posso dar tech up. Tech administrativa. Tá bom. Vou dar esse tech up aqui pra continuar a frente do tempo, ganhando os bônus. Vai fazer uma bela diferença pra gente. Lembrando que eu tenho que vencer batalhas aqui, né? Esse cara está vindo se eu juntar aqui. Deixa eu ver qual tech esse cara está. Tech set. Não é uma tecnologia que me agride, não. Talvez eu devesse ter quebrado... Queimado... A barreira aqui. Precisa de acontecerem bem... Olha só. Isso aqui que era o problema que eu tinha comentado com vocês, né? Esse aqui é o enorme problema. Ah, ok. Esses caras sofrem atletas. Sofrem. Mas... Pode ir isso, né? Queimou aqui. Perfeito. Queima aqui. Desce. Você queima aqui. Desce. Você queima aqui. Desce. Perfeito. Tentando atrasar o máximo possível pra esses caras chegarem nesses forts aqui, tá vendo, galera? Essa é a ideia, tá bom? Enquanto isso, a gente tenta libertar o Hormuz aqui pra depois ver o que faz com os bambelucos. Basicamente, essa é a estratégia aqui, galera. Isso aqui ainda não caiu, né? Infelizmente. É interessante você vir pra cá. Talvez vir pra cá também. Vamos adentrar na capital? Eu fico com medo porque eu não tô vendo o exército de Hormuz. Olha a quantidade de exército que esse cara tem. É muita coisa. Exatamente como que a gente vai ganhar essas batalhas, não, galera. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente tá ganhando um atrito aqui, alguma coisa do tipo. One, guys. Ok, 21. Os Hacidas e a Juran ali se juntaram. Boa. Eles fazem a Seja ali mais rapidinho. Essa... Essa... Esse lugar aqui, definitivamente a gente vai... Sério? Tá zoando, né? O cara resolveu zoar nessa altura do campeonato. Ok. Vem de incenso. Perdi um de estabilidade. Por que não? Posso clicar nisso aqui. Religions Unit. Não vai me agregar em nada, exatamente. Tudo aqui. Tá bom, né? De queimar coisas. Vamo aqui. Vamo aqui. Vamo aqui. Vamo aqui. Vamo aqui. Vamo pra Semen. Vamo sair queimando isso aqui tudo. Os caras vão sofrer infinitamente pra subir ali em mim, né? Ok. Isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema porque... Cara, você tá vindo sozinho pegar essa travessia? Não faz muito sentido, mas tudo bem. Se assim você quer, assim será. Olha a diferença de moral, galera. É, a não ser que ele role insanamente aqui. Sim, rolei um zero agora, né? Pra melhorar tudo. Tudo bem. Isso aqui vai ser quase que Stack Wipe neles. Quase que Stack Wipe. Inclusive. Tá vindo pra onde? Ele correu mais do que isso, né? Ok. Tá, subiu pra cá. Então vamos atravessar aqui. Aproveitar a nossa chance. Refade. Cara, eu não vou olhar agora. Eu só vou converter qualquer coisa, tá, galera? Tá, finalmente essa Cid aqui caiu. Demorou. Infinito. Vocês venham pra cá. Caras aqui eu não vou usar ali, não. Poderia ir pra capital aqui direto? Talvez, né? Tirar esses caras da guerra. Não é uma má ideia. Aqui nós vamos lutar contra... Três navios pesados, ok? Eu acho que é tranquilo. Ok, galera. Vamos tentar tirar esses caras aqui da guerra, né? Guerrinha é complicada. O cara ali travou minha movimentação. Revoltinha que daqui a pouco a gente olha. Agora não é hora de se preocupar com a revolta. Cuidado com o sucesso. Aqui estão só navios de transporte. Perfeito. Eu quero que vocês vão pra lá, por favor. Perfeito. Você venha pra cá, por favor. Vou nem falar nada. Lá no fim do universo me surge uma fucking rebelião. E aí? Ups. Isso aqui é problemático. Aquilo ali é problemático. Daqui a pouco eu acho que o Hormuzo já vai sair da guerra. Legal. Vamos clicar aqui, eu acho. Nem precisa. Essa guerra aqui vai ser rápida. Cara, 71%. 36 dias de siege. É, meus amigos. Tudo planejado aqui contra vocês, viu? Eles têm alguns navios aqui, mas não são suficientes pra garantir a travessia deles aqui também, não. Então ainda tem isso. Eu capturei navios aqui. Interessante. Tá quase lá em Taflaut. Tomaram ali. Ok. Olha a quantidade de exércitos desses caras. Tipo, aqui... Provavelmente só tem exércitos de... Do Azir, Sindy. Tipo... Exércitos inúteis ali. Os caras atravessarem. E a siege de Hormuzo caiu, né? Perfeito. Vamos vir pra cá pra tirar a Sindy. Batalhazinha naval. De novo. Teoria não era pra ser uma batalha relevante. Ir pra cá. Deixa esse cara atravessar aqui pelo menos uma vez. Daí a gente faz Tratado de Paz com o Hormuzo. Certo? Perfeito. Vamos fazer o Tratado de Paz com vocês. Agora aí é a questão. O que eu quero de vocês? Eu acho que eu quero essa província. Grana. War Reparations. Cancela sua aliança com os Bambinucos. E com os Timonetes. Eu acho que basicamente é isso, galera. Não quero sair. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Pera aí. Galera. Eu acho que realmente é isso. Tá? Não vejo outras coisas aqui pra gente brigar por não. Deixa eu só juntar esses regimentos aqui. Vocês, por favor, se juntem aqui, talvez. Vamos defender essa região aqui, né? Esses caras já estão tomando ali. Só que eu preciso tirar esses caras da guerra right away. Então vou pegar grana. Vou pegar War Reparations. Vou desfazer as duas alianças. Bambinucos e Timonetes. São alianças problemáticas aqui pra mim. Vou pegar uma boa província que eventualmente vai me permitir soltar, por exemplo, nosso amigo aqui, Raça. Que tem muitos cores aqui, como vocês podem se lembrar, né? Então, ok. Acho que isso pra mim tá de boa. Eventualmente eu vou unir esses territórios aqui, né? Eu vou pegar pelo menos um territóriozinho aqui de Dual Azir pra juntar nossos territórios aqui. Então pegar essa província não é exatamente um problema, tá, galera? Vou olhar uma coisa aqui. É raça, só vem até aqui, né? Seria interessante pegar essa província, na real. Porque essa província aqui é uma província de gemas, isso aqui se tornar a capital dos caras seria interessante. Exato. Ao invés dessa província, a gente pega essa. Ih, ele não aceita. Se eu diminuir um pouquinho a grana... Diminuindo um pouquinho a grana vai, né? Tá bom. Eu acho que isso aqui é um pouco melhor, eu diria. Eu pego essa província... É, isso aqui é um pouco melhor porque isso aqui é gemas. A produção fica um pouco mais decente pro nosso vassalo. Tá bom. Thank you very much. Eu vou fazer core nisso aqui. Ah, lá, que você vai perder pontos depois se você for liberar o vassalo. Cara, vou, mas eu não me importo, tá? Só quero me lidar com o overextension right away. Poderia pegar tecnologia diplomática aqui. Não sei se vale exatamente a pena. Mas tá ok. Perfeito. Então agora eu já diminui um pouquinho a quantidade de exército que nós temos que lidar, né? Estamos em menor... Em desvantagem numérica. Porque estamos, galera, porque estamos em desvantagem numérica, tá? Estamos em desvantagem numérica. Mas tá bom. Tá bom. Vamos batalhar ali. Eu preciso... Vamos fazer essa batalha aqui porque eu preciso bloquear essa região aqui, galera. Tá? Preciso bloquear essa região aqui. É bem importante pra gente. Isso... Naive tradition, ok. Eu gosto. Capturei navios. Tinha impressão que eu tinha capturado. Na verdade, eu destruí, né? Destruí muitos navios aqui. Ok. Ah... Basicamente todos os navios aqui estão machucados. Deixa eu colocá-los aqui pra que eles recuperem um pouco. Estão em algum forte aqui? Não, né? Ok. Cara, esses caras demoram muito tempo pra fazer esse de mim, tá vendo? 43 dias é a quantidade base deles. Ah, e eles estão perdendo... Pelo menos deverinhos estar perdendo muito manpower aqui pro atrito que eles estão sofrendo ao adentrar aqui comigo, né? Ah... Cara, eu quero clicar aqui, hein? Eu realmente quero. Ficou solidente. Esses caras ainda vão demorar. Eu tenho que bloquear aquela região. Deixa o tique aqui. Ok. Tique mensal pego com sucesso. Deixa eu trazer os quatro navios pra bloquear essa região. O mais rápido possível. Vai acontecer uma batalha ali. Legal. Capturei um navio. Deve estar acima do limite agora, né? Capturei um navio pesado. Sério? Não. Bom, você capturou um navio então? Provável. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Realmente eu estou acima do limite. E aí? Estou devendo... Gastando dez do Katz mensais, né? Porque sim. Eu estou bem acima do limite na volta, galera. Isso conta bastante. E onze... É. Cara, eu não vou desfazer desses navios, não. Deixa aí. A gente tanque esses onze aí. Os canhões estão chegando ali, tá vendo? E depois disso aqui, daí assim vai começar a verdadeira guerra contra os mamelucos que estão invadindo nossos territórios aqui, né? E tem muito exército invadindo nossos territórios, inclusive. Pode ser bem problemático. Todos vocês, por favor, vêm pra cá. E talvez... Vou dar a Tati aqui. As seeds, por favor, andem comigo. Talvez a gente tenha alguma chance se vocês andarem comigo. 10k de exército. Ah, talvez a gente tenha alguma chance. Poderia te fortificar agora. Isso vale muito a pena. Anda comigo aí. Ok. Deixa eu tirar vocês daqui, por favor. Aqui já está com bônus máximo. Poderia clicar aqui pra andar mais rápido. Vamos clicar. Realmente quero que isso aqui seja bem rápido. Vamos clicar aqui para trás, então tá tranquilo. Ok, capital. Já foi. Tem mais fortes aqui? Não me parece. Já sai da guerra? Ainda não, né? Ainda não, quer. Tem que fazer um pouquinho mais de Carpet Seed aqui neles pra surgir algum efeito. Por que raiz de motivo foi o canhão, né? Ok. Agora sim. Quase saindo da guerra. Agora eu acho que ele já sai. Ainda não. Deixa eu bloquear... Talvez... Acho que bloquear essa região aqui não vai fazer tanto efeito assim. Tanto faz. Tá. Então o que eu vou fazer aqui, galera? É bloquear essa região aqui. Bloquear essa região aqui. Como é que eu estou de Sailors? Péssimo. Quem está aqui comigo? As Seeds estão andando comigo. Tem 10k de exército. Tem um 18 ali. Legal. Essa guerra vale a pena? Hum... Deixa eu olhar uma coisa. Military. Army Quality. War Enemies. 4.99 contra 3.89. Em teoria a gente tem uma vantagem e os racetes são decentes também. Cara... Eu vou tentar essa batalha aqui. Eles desistiram, né? Eles desistiram de travar essa batalha. Eu deveria ter deixado ele travar a movimentação. Porque agora que isso aqui é uma... Não, não é montanha, não. Tá vindo pra cima de mim? Sério? Poderia queimar esse lugar. Evitar essas batalhas aqui. Perder dinheiro por prestígio? Cara, eu gosto, hein? 20 prestígio aí pode fazer uma diferença pra gente, ok? Peguei um empréstimo, mas é um bom preço pra se pagar. Olha a quantidade de exército que esses caras têm aqui. Uau! Vamos correr, galera. Não é uma boa guerra pra gente, não. Dia 31. Esse cara chega dia 26. Esse cara chega dia 22. Oh God! Deixa eu voltar. Dia 29. Dia 26. Dia 22. Me pegaram, hein? Ah! Me pegaram e pegaram feio. Você chega dia 30. Tá, isso aqui pode... Eu posso levar um stack wipe ali, eu diria. Não tá dos melhores não, galera. Batalhazinha ali nojenta. Pode querer um rolei. Rolei um 7 contra 1. Ok. Composte aqui. Ok. Esses caras fazendo o que tem que fazer aí. Porque a gente tem que estar pronto pra correr gritando. A diferença de moral ainda é grotesca. Bem grande. Uh! Legal. Quase um stack wipe, né? Que pena. O cara que chega no dia 9. Caramba, se você chegar aqui, a batalha já acabou. Ok. Quase um stack wipe. Shift consolidate aqui. Vai vir mais uma batalhazinha contra 18k agora. Acaba que a gente tem mais exército aqui que 18k? Acho que tem, galera. Tem. Ok. Como é que tá a moral? Ele tem um pouco mais de moral que a gente. E eu rolei um 0. Yay! Tá bom. Esse 0 aqui pode ter definido tudo. E agora um 6. Mas eu rolei um 10 agora, né? No final, o nosso exército ainda segurou os 800k de mameluxos aqui. Esse cara tá descendo pra cá? É isso? Exato. Eu vou... Eu quero esperar a movimentação dele. Pra ver se a gente consegue cercar ele aqui. Então, vamos fingir que a gente tá movimentando pra esse lado. Ok. Tem pontos administrativos. Legal. Eles estão vindo pra cá, se eu não me engano. É bom a gente dividir esses caras aqui. Esse cara tá nesse forte aqui agora. Esse forte, galera, eu quero ativar exatamente forte defensiveness nele. Defensiveness is addicted. E agora ele vai demorar aqui 48 dias pra conseguir fazer um tic de siege ali, né? Maravilhoso. Esse cara aqui deveria sair da guerra. De fato, ele já aceita. A gente tem uma batalha naval aqui ongoing, né? Uma batalha naval aqui acabar. Vocês todos, por favor, comecem a mirar pra cá, por favor. De olho nessa movimentação aqui. Tá vindo pra onde? Pra moca. Legal. Legal, legal, legal. Legal por quê, galera? Eu consigo pegar esse cara aqui, né? Eu vou deixar ele tentar atravessar. Ele atravessaria no dia 16. Então, no dia 13, eu tiro meus navios daqui. Você demora dois dias pra sair, não é? Um dia pra sair, ok. Dia 13, eu tiro ali, pra ter certeza. Essa batalha aqui não vai acabar, não? Perfeito. Então, a gente bloqueia... Bloqueia a passagem desse cara aqui. Bloqueou. Perfeito. Ok. Ele vai tentar passar de novo, dia 28 de outubro agora. A gente tá chegando. A gente tá chegando. Bicho papão tá vindo. Bicho papão tá vindo. Dá uma segurada aqui. Espera esse cara chegar. Aqui não é um bom lugar pra se guerrear com eles. Mas aqui é um excelente lugar. Vamos guerrear ali. Posso dar tecap. Vamos pegar essa tecap aqui de uma vez por todas. Legal. Tá com moral of arms. Tem muito mais que eu possa fazer aqui. Tem 16. Ele tem 13 homens de frente. Eu tenho 9. 9 mais 5. 14. Tá bom. Ele vai tomar flunk. Ele vai tomar flunk. Dependeu um pouquinho dos rolls. Mas acredito eu que os rolls aqui estarão do nosso lado. Certo? Certo. Outra coisa que a gente pode... Essa batalha naval aqui ainda não acabou. What the fuck? Você, por favor, venha pra cá. Vamos ver. Rolamos 1-0. Yay! Rolamos outro zero. Rolamos um 9 agora. 9 na fase de choque. 9 na fase de choque é... É insano, galera. 9 na fase de choque é insano. Vamos pegar os navios aqui pra ser mais rápido. Essa batalha aqui ainda não acabou de alguma forma. Aparentemente é a maior batalha do universo aquilo ali. Legal, né? Eles ainda estão tentando derrubar isso aqui. Ai, ai. Boa sorte. Cara, essa batalha naval não vai acabar. Uau! Uau! Deixa eu colocar esses caras aqui. Eu quero levar eles por navio. Pra outro lugar. Consolidate. Vocês viram pra cá, por favor. Não por esse lado. Por favor, aqui por baixo. Os caras aqui estão se recuperando. Tudo bem. Deixa eles se recuperarem. Aqui a gente quer ativar também o Defensiveness Addict. Espera aí. Defensiveness Addict, ok. O cara aqui já tá em posição, né? Eu preciso atacar esses caras. Como é que os mamelux estão de manpower agora? 44 caras. Não tá caindo muito, né, galera? A grande verdade é essa. Tá. Eu quero... Deixa esses caras virem. Um cara aqui que tá errado. Você tá errado. Come on, guys. Thank you. Uma coisa aqui muito errada, né? Bom, isso explica. Você não tá dando a tete na Free Company. Por isso vocês estão andando de forma errada. Perfeito. Vocês iam pra cá, por favor. Não nessa direção exata. Perfeito, ok. Tá. A gente vai conseguir tirar a Cindy da guerra. E a gente precisa destruir esses 12k de exército aqui. Tá vendo, galera? Com esse exército aqui, dá pra destruir esses 12k? Na real, dá. 12... Ali eu tenho 8 pontos... É. Com esse aqui, eu acho que dá pra lutar ali, né? Porque já que ele quebrou a muralha, ele gastou pontos militares ali pra quebrar, então é hora da gente quebrar ele também, né? Esse exército aqui tá indo devagarzinho. Tranquilo. Pode ir devagarzinho. Aqui nós vamos finalizar essa guerra. Agora, essa questão... Quero eu territórios aqui do outro lado? Eu, sinceramente, acho que a resposta é não. Não quero. Isso aqui é uma região que me desinteressa total. O que eu quero desses caras, então? Basicamente, War Reparations e grana. E talvez alunar os tratados com Mamelux. Isso aqui já é o suficiente pra mim. Isso aqui é o suficiente pra mim. Eu não quero que os Mamelux sejam alinhados de um cara lá do outro lado do universo, porque dá trabalho infinito ir lá e rear com esses caras, né? Thank you very much. Passar bem. Legal. Acho eu que eu cumpri minha agenda, certo? Não. Na real, não. Eu preciso aumentar isso aqui pra 4. Pronto. Eu me esqueço. Legal, galera. Vamos guerrear com esse cara aqui. Galera, olha a quantidade de tempo que esse cara tá levando pra fazer seed aqui, tá vendo? É isso que tá ganhando a guerra pra gente. Isso aqui tá segurando os caras. Tô pegando os stacks deles separados. Eles não conseguem colocar muitos exércitos aqui de uma vez, né? Porque eles têm que lidar com... Eles têm que colocar stacks menores pra não morrer completamente pro atrito. E assim vai, né? Como é que a gente tá aqui? Só pra gente ver as percas aqui neste momento, galera. Neste momento... É sério que isso aqui? Já tudo? 44 mil infantarias. 31 mil cavalarias. Não. Tá errado. 31 mil foi por atrito. 44 mil no total. 31 mil por atrito, galera. Insano, né? Nossa. Eu sabia que tava bom, velho. Eu sabia que tava insano dessa forma. A gente perdeu bastante aqui. Só 4k pra atrito, tá vendo? Então, o atrito aqui, gerado pelo nosso defensiveness, porque nós fizemos Scorch nesse território, porque é um território já que é difícil mesmo pra eles passarem, tá ganhando a guerra pra gente, né? Interessante de se entender isso. Vou esperar esse cara aqui, dia 12. Só no dia 12? De março? O que eu tô fazendo, cara? Sério isso? Uau! Minha movimentação é bem maior do que a daquele cara. Interessante. Vamos esperar. Vamos sentar aqui em agosto, então... Não. Vou esperar. Eu tenho que esperar ele aqui. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua com a guerra aqui contra os bambilocos, tá bom? Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.